Música Olá mundo, aqui é o Daniel Constantini e trago pra vocês uma coisa muito legal Faz tempinho que eu desapareci aqui no canal, os dois últimos vídeos que apareciam por aqui foram os vídeos da coleção Vagalume Que inclusive o link tá aqui embaixo caso vocês queiram assistir ou aqui, aqui, vou deixar bem Depois disso eu acabei dando uma sumida, mas agora eu retornei com força total pra segunda temporada do Cabe Livros Lembrando que tem muita coisa pela frente, tem muito livro nacional pra eu apresentar pra vocês Mas antes quero falar da super promoção de janeiro Janeiro, fevereiro, março e abril nós teremos todos os meses uma promoção Eu vou dar pra vocês um livro de algum escritor nacional Então tem muita coisa pela frente e espero que vocês acompanhem o canal assim e fiquem de olho Essa primeira promoção é do Walter Tierno Então o Cabe Livros vai sortear dois livros do Walter Tierno Cireio Velho, um livro legal e repleto da mitologia brasileira e do folclore brasileiro E um livro que eu gostei muito E o outro é o Anar Deus, é um livro recente do Walter Tierno Anar Deus no calor da destruição E o Cabe Livros vai estar sorteando pra vocês no mês de janeiro Como funciona? Como eu ganho? Como eu entro na promoção? Ah, tem mais um livro ainda que eu tava quase me esquecendo Que é o livro do Moacir Sclier É... Centauro no Jardim É um livro que quem mandou pra gente foi o Walter Tierno Então, Walter Tierno, obrigado Então a pessoa que for sorteada vai receber esses três livros em casa Tá? Dois livros autografados do Walter Tierno E um livro do Moacir Sclier Que é o Centauro no Jardim Então vamos lá Como faz pra vocês participarem da promoção? Muito simples Desde o dia 1º a promoção tá rolando no ar A regra pra você ganhar os livros Tá explicadinho tudo aqui embaixo E lá na página do canal também Mas eu vou explicar pra vocês passo a passo Pra que não fique nada em dúvida na cabeça de vocês Então é o seguinte A primeira coisa Você entra lá na página do Cabe Livros Lá no Facebook E curte a página Beleza, já cumpriu uma regra Depois já aproveita que você tá lá Você vai entrar lá naquela aba promoções E lá na aba promoções vai estar essa promoção E você clica em quero participar Pronto, cumpriu o 2º tópico O 3º tópico Você vai ir lá pro Youtube E lá no Youtube você vai curtir o canal do Cabe Livros Pronto, 3º tópico Perfeito O 4º tópico fala de você entrar agora lá no Youtube Também lá no canal do Walter Tierno E você vai dar um curtir também na página do Walter O 4º, o 5º e último Eu quero que vocês comentem Eu queria que vocês postassem um comentário Em algum vídeo do Cabe Livros De preferência no próprio vídeo do Walter Tierno Que eu vou estar colocando ali embaixo também Tem um outro tópico que eu esqueci Que é o 6º tópico e último Que é você curtir o post do Facebook Ou aquele post que tá lá no Cabe Livros Na página referente ao dia 1º Onde eu falei sobre a promoção Ou então em qualquer post que estiver esse vídeo Tá ok? Compartilha Quando eu for finalizar a promoção Vai estar lá o ganhador O ganhador é fulano Eu vou verificar todos esses tópicos Cumpriu todas as etapas Perfeito Eu embalo os livros tudo bonitinho E mando por CDX pra vocês Ok? Beleza? Então gente, espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida é só perguntar no post Aqui no YouTube, lá no canal Tem diversos meios de comunicação Pra vocês estarem perguntando sobre a promoção Ok? Fica de olho no Cabe Livros Que a gente tá reformulando essa segunda temporada Eu vou separar os vídeos Onde eu só falarei sobre quadrinhos Quadrinhos nacionais Quadrinhos internacionais E vou separar outro canal Na verdade, outros vídeos Uma outra coluna Falando sobre anime e mangá Que é uma coisa que muita gente Às vezes pergunta a minha opinião E vai ser um meio muito mais fácil De eu falar pelos vídeos Tá ok? Espero que vocês tenham gostado Participem da promoção Curtam o canal do Cabe Livros Comentem os vídeos Compartilhem os vídeos Vai lá pro Facebook Curte a nossa página E seja feliz Estaremos trazendo pra vocês Muita coisa pela frente Beleza? Galera, só isso que eu queria falar pra vocês Muito obrigado pela paciência E até o próximo vídeo G1 Cor интересно G1 O que eu tive mais